Para, Gabriel, que saco, tio, para de olhar pro meu caderno, eu sou horrível desenhando, que saco Para, Lucas, não olha, eu sou muito ruim Mano, para, tô ficando brava, tio, mano, tô ficando brava, tio, você sabe que eu sou baixinha, eu sou brava Tô olhando o que, parça? Que saco, tio, para Mano, eu nem sou tão boa, eu não sou tão boa, mano, para, velho, de olhar Para de desenhar na careca do seu amigo, presta atenção na aula Mano, eu não posso desenhar no caderno, não posso desenhar na mesa, na privada, na careca do meu amigo, já não tenho mais onde desenhar Mano, esse aqui eu demorei 10 horas para fazer Mano, esse aqui eu demorei 15 horas, sabe, porque eu tive que pintar Mano, por que eu desenho isso aqui na capinha do seu celular? Eu desenho muito bem, eu desenho muito, tipo, eu desenho faz uns 15 anos já Mas você não tem 14? Não, tu viu que eu gostou? Que desgraça que você fez com o meu celular